Compre esse, deixei essas caixinhas na sucata, muito muito detonada, elas estão estufada aqui né, entrou água, o objetivo aqui, está aqui o modelo dela, FB 26, 6 ohms, 12 watts, máximo 20 de pico, fabricada no Brasil. Os caras perguntam, por que o cara adquirem as caixas dessas? Simples, vou mostrar, isso aqui, realmente o gabinete aqui, não tem o que fazer não, é lixo, mas o importante aqui delas é isso aqui. Você tem um falantezinho aqui, um twitter, bem bonitinho, twitter, novo, você tem um alto falante bem sensível aqui, você dá um toquinho ele já, uma excursiona, tem uma ressonância ótima, quer dizer que ele fala um médio, bem interessante, uma voz bem, corpada, uma voz nítida, o capêzinho aqui, ele excursiona, então, quem sabe futuramente o cara vai fazer um projetozinho de, um computador com um sistema 3V, você faz dois gabinetes novos, coloca aqui para médio agudo, médio agudo e coloca um subwoofer. Então, aqui, nós tínhamos falante de excelente qualidade, bem sensível e um preço irrisório aqui, você paga mixaria nisso aqui, então, eu acho interessante o cara adquirir um produto desse aí, a caixa aqui não presta mais, toda estufada, mas aí o cara aproveita os alto falantes. aqui, bem macio, bem macio, como ressona legal, fica a dica aí, é bom cara, quer dizer, paguei nesse par de caixa 10 reais, aí fica a pergunta vale a pena ou não, beleza? valeu, 10 reais no par, 5 reais cada um.